Mano, fala sobre a confusão da Honda com a XRE300, caiu bastante as vendas. Cara, é aquilo, né, velho? Muita gente falou, eu vi muitos, muitos, muitos criadores de conteúdo falando que era estratégia da Honda com a XRE300 voltar agora. Mas, cara, o consumidor não é bobo. Muitos, muitos, tá? Não é bobo, não são bobos mais. Porque o que acontece? A Honda, com essa história de, ah, que não sei o quê, que paralisou por falta de insumo. Cara, mas o povo sabe que, enquanto eles deram esse migué, falou que paralisou por causa de insumo, por falta de insumo. Enfim, todo mundo sabia que a Honda estava entregando seus modelos de exportação. Entendeu? Então, assim, e outra, tem muita gente processando. processando, eu fiquei sabendo, tá? Não, assim, não tem a verdade dos fatos, mas muitos inscritos me mandaram mensagem, e eu não vejo o porquê deles mentirem sobre isso, mas muitos inscritos me mandaram mensagem falando que entraram com a ação judicial, cara. A Honda foi colocada na parede. Cara, agora você imagina um cenário. Beleza, você está pagando, você está pagando ali um consórcio, vou dar um exemplo da CB300, tá? Tem muita gente que não queria um modelo novo da CB300. Muita gente não queria um modelo novo. E o que aconteceu? A Honda foi lá, atualizou o modelo, e dane-se, o preço é esse, o modelo é esse, e acabou. Cara, não é assim. Não é assim que funciona. Você entendeu? O que a Honda deveria fazer? Deveria atender a fila dos contemplados com o modelo que eles foram devidamente contemplados, e se essas pessoas que foram contempladas quisessem o modelo atual, a Honda tinha que ir atrás e perguntar. Não empurrar a água abaixo do mesmo jeito que aconteceu nesses modelos novos que vieram. Entendeu? Então, o nível de insatisfação sobre isso foi muito grande. E, na época, quando eu comecei a bater na tecla, eu e o tio Chico, um monte de gente, começou a bater na tecla, muitos falaram, cara, não adianta nada falar isso. Cara, que não adianta nada falar isso. Claro que adianta. É claro que adianta. Cara, está dando um dor de cabeça. O nível de insatisfação é muito grande. E agora, mesmo a XRE voltando à produção, mesmo a XRE voltando à produção, entregando modelos em baixa quantidade, ainda assim, a galera cancelou muitas vendas, e muita gente não está comprando. Quer mais um exemplo disso? Olha o preço que está a XRE em alguns lugares. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é inadmissível. Eu vou mostrar uma parada aqui, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é inadmissível, cara. Você acha que isso aqui é coisa que se faça? Vamos colocar o maior preço aqui. 36 barão em São Paulo, bicho. A Rally. Isso aqui não existe. Isso aqui, para mim, isso aqui não existe. Vamos pegar o mais barato, o menor preço. Só para a gente ter uma noção. O menor preço da XRE é 28 mil. 28 mil reais. Por incrível que pareça, lá em Maceió. Então, por isso que está tendo baixo número de emplacamentos, por isso que não está vendendo muito, tem XRE pronta entrega aqui na minha cidade. Gente, eu nunca vi isso. Chat, eu nunca vi isso. Cidril, aí que eu te falo. Quem em sã consciência paga isso daqui, cara? É muito caro. É muito caro. Isso aqui, olha isso. 36 mil a Rally. Vamos ver aqui, XRE 300. Vamos ver a normal, a ABS. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Novas. Olha isso aqui, gente. Vamos colocar mais a cara também. Só para a gente ter uma noção. 35 e meio. 35 mil. 35 mil, 34 mil. E aí vem caindo. Vamos colocar menor preço aqui. Para a galera falar. Você só coloca o maior preço. Aí, olha. 28 mil esse preço aqui. O preço sugerido. Está 23 e uns quebrados essa daqui. Essa que vocês estão vendo. Está 23 e uns quebrados no saio da Ronda. Olha o preço que está aqui, cara. 31 mil em Manaus. E São Paulo está 30 mil reais. Gente, não tem como manter emplacamento com isso aqui. XRE 300 normal. Adventure, né? Vamos puxar aqui também as novas. Olha isso, gente. Isso aqui é a mesma coisa de escarrar na cara do cidadão e boa. Isso aqui não existe. E a Ronda, como uma empresa que depende de pessoas para ganhar o seu dinheiro. Isso aqui, ela está mostrando para a gente que ela não está nem aí. Ela fala, olha, o preço é esse. E dane-se. Quer comprar? Compra nesse preço. Não quer, meu amigo. Tem quem queira. É isso. Mas agora não é o que estamos vendo, né? Ultimamente, né? Nos emplacamentos e tudo mais. Porque aí... Aí o que acontece? Os rondeiros de plantão, eles falam assim, cara, mas é porque a XRE 300 voltou agora. Cara, é porque a XRE 300 estava fora da linha de produção. Meu amigo, rondeiro, deixa eu explicar um negócio para você. A Ronda estava mandando um XRE para explotação. Então, só foi paralisado aqui no Brasil. E a XRE, nos últimos tempos, a informação que chegou até mim é que teve uma onda de processos, uma onda de acionamento jurídico por parte dos clientes em cima da Ronda, por causa da XRE, por causa da CB300, principalmente. Porque muitos não queriam a CB300, queriam a CB Twister. Você está entendendo? Queriam a CB Twister 250. Aí, cara, como que pode um negócio desse? Vai ter problema mesmo. Por isso que está essa zona. Por isso que está todo mundo insatisfeito, todo mundo reclamando, acionando na justiça. E eu acho que é pouco. Tem que fazer isso aí mesmo, cara. Tem que fazer isso aí mesmo. Chega de ser tratado como escória. Chega de ser tratado como, sabe? Quer mais um exemplo de como o brasileiro é feito de... Olha, desculpa, eu não... Geralmente eu não falo esse tipo de coisa. Você quer mais um exemplo de como o brasileiro é feito de trouxa? Olha para a Ronda Argentina. CB300 chegou na Argentina a completar-se. Aí muita gente falou assim, cara, mas chegou lá por 38 mil reais. Meu amigo, meu amigo. O esquema da Ronda é ganhar dinheiro no Brasil. Aqui no Brasil a margem de lucro da Ronda é colossal. É absurda. Explica para mim por que que na Argentina chegou a CB300 completa. Sendo que lá o poder de compra dos caras é muito inferior ao nosso. Ah, é porque lá tem mais competitividade que não sei o quê. Mas o que adianta levar uma moto que é equipadíssima, que é isso e aquilo, que não sei o quê, num lugar que o povo não tem poder de compra? Você entendeu? É a mesma coisa de querer matar uma formiga na pedrada. Não faz sentido nenhum. E aqui no Brasil, que é o projeto original, a galera traz a CB300 tradicional. Com bengala telescópica, sem controle de tração, sem conectividade com Bluetooth. Então, são coisas que geram essa indignação. E olha só para vocês terem uma ideia. CB300 está para pipocar na Índia. Está para pipocar na Índia a CB300, bicho. Sacou? Então, quando pipocar a CB300, CB300X, tá? CB300X. Quando pipocar na Índia, vai pipocar daquele jeitão na Índia. E quando chegar aqui no Brasil, eles vão falar, não, mas porque o projeto era original no Brasil. É a mesma coisa a XRE. Quando mudar aqui no Brasil, ou acontecer da CB300X vir para o Brasil com o dinome Saara, que eu já falei para vocês que esse contato meu na Índia falou para mim num vídeo que eu trouxe, que lá na Índia estava para acontecer isso. Os caras lá estavam para lançar a CB300X, a nossa XRE, e manter a CB300. Entendeu? E se aqui no Brasil acontecer a mesma coisa? Os caras trazer a CB300X e meter Saara e dane-se. Aí muita gente, não, porque não sei o quê, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Meu amigo, a Honda não está nem aí, porque tem o que não tem que ser. Ela vai trazer a moto que ela achar que vai vender, e vai vender, e acabou. A única forma disso não ser desenfreado de novo é acontecer do mesmo jeito que o povo fez com a CB300, e agora começou a respingar na XRE. Entendeu? O povo começar a buscar os seus direitos, não aceitar a gola abaixo, tudo que é imposto para você, de forma tão deliberada. A moto atualizou, você está pagando o consórcio, você foi contemplado na moto tal, com preço tal. Mas como você já estava contemplado e virou modelo, agora você vai ter que pegar o modelo atual. Cara, isso não existe. Você tem que pegar. Você não está pegando nada de graça, você está pagando por aquilo. Então é seu direito escolher a moto que você quer. E se você, que está me assistindo, se sente lesado, você tem todo o direito de procurar o seu direito. Ah, vai demorar anos. Dane-se, dane-se. Pelo menos a sua parte como cidadão, você fez. Corre atrás, cara. Embora que aqui no Brasil é muita grana envolvida. Vocês estão entendendo? É muita grana. Tem muita passação de pano por parte dos órgãos também, que dizem defender os interesses do consumidor. É muita grana, é muito interesse. Vocês estão entendendo? Então, meu amigo, esquece. Esquece. Tem muito interesse por trás. Tem muito interesse. A Honda só está fazendo certo disso. E só está essa zona, uma que a Honda deixou chegar nesse ponto. E só está acontecendo de alguma mudança, por assim dizer, porque ficou feio na foto. Agora, tipo assim, você tem todo o direito de procurar seus direitos. Olha lá o Gésimar. Tem todo o direito de procurar seus direitos. Só que aqui no Brasil, nada funciona da forma que tinha que funcionar. Então, a gente está no mato sem cachorro. Escuta o que eu estou falando para vocês. Se isso aí não vai piorar. Se não tiver uma coletividade e a galera se posicionar em massa, se não vai piorar. Depois vocês me falam, tá?